Eita nóis! É quinta-feira, gente! Quinta-feira tem Plurarte novo no ar! E hoje eu tenho um prazer imenso de receber não só o artista, mas um grande amigo, Nilson Lima! Ah, coisa boa! Nilson, obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite! De nada, é um prazer estar com você, você sabe que eu lhe amo, acompanhei você desde o comecinho ali de tudo, a transformação toda, para chegar na cantora que você é hoje, Sandra! Prazer demais! Obrigada! Você até me emociona assim, já começo me emocionando, mas eu te tenho uma enorme não só admiração, mas gratidão também por esse estímulo que você sempre me deu. Vamos falar de Nilson Lima, o cearense que escolheu Brasília para morar. Conte para nós essa trajetória desse cantor querido, maravilhoso, desse esporte! Então, para chegar até aí, eu saí de Fortaleza, fui para o Rio de Janeiro, né? E morei dois anos no Rio, participei de alguns projetos lá, de alguns programas, Faustão e show lá na Vinícius Bar e cheguei até aqui através de uma amiga que eu conheci no programa do Faustão, a Rebeca, que me falou de Brasília e disse que aqui era ótimo, que eu ia me dar super bem aqui, né? Para mim ela foi uma vidente, assim, a Rebeca, que é uma cantora maravilhosa. E aí ela falou, vai lá que tem um bar, um bar chamado Singular, eu vou te passar o contato, procuro o Zeca. Bom, foi chegar aqui, falei com o Zeca e aí já comecei a cantar na semana seguinte, quinta-feira eu já estava estreando no Singular. Sorte a nossa! E aí, pois é, e aí, daí foi em outros bares, né? Teve Feitiço Mineiro, que em 95 eles fizeram um projeto chamado Projeto Nota 10, eles te convidavam e você escolheu um compositor para homenagear. E eu sou apaixonado pelo Gonzaguinha, pelo trabalho, pelas letras, a obra de Gonzaguinha. E eu escolhi, claro, o Gonzaguinha. E fiz homenagem e faço homenagem desde então. Todo dia 22 de setembro estou fazendo homenagem ao Gonzaguinha e esse ano vai ter uma live em homenagem ao Gonzaguinha também. Quando começou, Nilson? 90 e... 95. Que coisa linda! Que merecimento tem o Gonzaguinha, né? Dessa sua homenagem tão linda, tão especial. Você gravou também, Gonzaguinha. Você podia falar dos seus discos? Discos que você deixa. Esse é o primeiro, né? O primeiro. No primeiro eu regravei Explode Coração. Foi uma super ousadia, né? Porque, assim, depois da Bethânia gravar, aí chega Nilson Lima e regrava. É muito ousado, mas ficou lindo, sabe? Ficou um tango, um tango a bolerada. Ficou bem gostoso. Aqui é o segundo, que é Canção de Verão, onde eu regravei Mesa de Bar. Adoro! É uma música que eu acho que ela é atual demais. Para qualquer momento ela está atual. E no terceiro, que foi lançado no ano passado, saiu no ano passado, finalzinho do ano passado, é o Mesa de Bar, onde eu regravo Ponto de Interrogação e divido essa faixa com o Marcos Lessa, um amigo que cantou lá do Ceará. Que maravilha! Que maravilha! Eu queria que você falasse mais do seu mais recente trabalho, que tem músicas belíssimas, inclusive você tem... Aliás, é uma marca do Nilson. Ele grava, regrava, grava algumas canções e tem convidados muito, muitos convidados especiais. Acho que você podia falar disso e, na sequência, falar logo desse que eu estou apaixonada por balé, essas coisas lindas aí. Deixa eu te falar, então, no primeiro, Toda a Palavra, meus convidados foram Simone Guimarães, Mana César, Ocelo Mendonça, Agilson Cântara. No segundo, Canção de Verão, tive aí Fagner, Cláudia Pinheiro, Cláudia Telles, Mari Inês, Minha Mãe gravou comigo, a Fátima Guedes. Então, tive esses amigos que a música nos dá. A música é muito fácil para a gente fazer amizades. E o mais recente, que aí vem uma música lindíssima do Paulinho Pedra Azul com o Darvison, que é No Mesmo Bar, que dá o título ao CD, que é uma música muito forte, mas linda demais. Então, nesse CD, eu tenho a participação do Paulo Façanha, na minha cidade. Tenho a participação do Nilson Chaves e Seissa Farias, numa música Tempo e Destino, do Nilson, com o Vital. Tenho aqui Salomão de Pádua e Rogério Midler. Tenho Renata Jambeiro. E é isso. Esses são os meus convidados aqui deste CD. E tem uma música lindíssima do Claude Climé de Clézio, que eu adorei regravar, balé, que é fantástico. E Martins Farias me deu esse arranjo maravilhoso que ficou fantástico. Um luxo, um luxo, um luxo. Verdade. Agora, como eu trago artistas plurartes, eu queria falar de uma outra faceta que você desenvolve com maestria, que é a produção. Você é um grande produtor cultural e tem se destacado no cenário do Distrito Federal, à frente do Sesc, com uma equipe maravilhosa, vocês superengajados, promovendo eventos imensos, que misturam o erudito, que vai para o popular, que pega a pintura, a fotografia. Aqui vem a minha homenagem ao Sesc do Distrito Federal também. Fala um pouquinho para nós, Nilson, por favor. O Sesc, para mim, foi um super presente que veio através exatamente desse meu outra faceta de trabalhar com produções. Quando eu procurei o Sesc, eu procurei o Sesc para fazer algumas produções. fiz shows da Simone Guimarães, fiz show do Juarez Moreira, fiz show de vários, de Zé Luiz Maziotti, de vários, da Sandra do Ailib, do Salomão de Pado, de alguns artistas locais. Então, daí o Sesc me convidou para fazer parte do quadro dele, fazendo esse trabalho, criando projetos. A gente tem o projeto do Sesc Seresta, temos um projeto que foi lançado ano passado na Torre de TV, que foi também muito legal. A gente espera que, se de repente esse ano a gente não consiga, mas ano que vem a gente volta com todos os projetos fisicamente, porque agora nós somos um projeto Sesc Viva Cultura, onde a gente dá um suporte bem grande e uma visibilidade a todos os artistas aqui de Brasília, e alguns artistas. Nós convidamos para dar um reforço legal para o projeto. Alguns artistas nacionais, já tivemos Fernando Abreu, tivemos Flávio Vento Turini, tivemos Zé Cabaleiro, está vindo mais gente, está vindo Ana Cânia, está vindo Roberta Campos, está vindo Altemar Dutra Júnior, iremos encerrar com a Zélia Danca. Então, tem um projeto que está lindo e vários artistas aqui do Distrito Federal mostrando tudo, porque o projeto não é só de música, ele tem teatro, dança, tem alguns debates, então, está bem interessante. Ele começa de quinta a domingo. E aí é só ir no www? www. Na página do YouTube do Sesc, www.youtube.sescdf www.youtube.com.br www.sescdf.escdf Vai lá, a gente está lindo, eu acho que a gente tem que prestigiar para que tenha vida longa o projeto, enquanto a pandemia se estender, porque depois a gente volta para o presencial. Nilson, para encontrar você. Olha, eu estou no Instagram, Nilson Lima, cantor oficial, e estou no YouTube, Nilson Lima Cantor, e estou no Facebook, Nilson Lima. Isso, é isso. Eu te agradeço muitíssimo, lembrando a todos os que nos assistem, que a gente, neste momento, obedece todas as normas de segurança. Eu estou na minha casa, Nilson está na casa dele, você na sua, e se precisar sair, lembre-se, use máscara, tenha sempre álcool gel na sua bolsa, na sua mala, na sua mochila, e vamos nos cuidar, porque é a única forma que nós temos de deter este vírus, de nos manter com saúde. Não é isso, Nilson? Todo mundo em casa, se for sair, usa máscara mesmo, gente, e ficar o menos possível fora de casa, fazer exatamente o essencial. Eu estou aqui em casa e já fiz de tudo. Já fiz bolos, faço comida, estou fazendo meus vídeos, estou jogando... Então, assim, todas as sextas-feiras estou jogando vídeo novo no YouTube, estou pegando o áudio do CD e estou fazendo uma mixagem, imagens e som para fazer esses vídeos caseiros, para marcar, né? Que bom! Esse momento aí. Que bom! Gente, é isso! Mais um Plurarte. Hoje eu tive como convidado Nilson Lima. E lembre-se sempre, o Plurarte é para nós! O Plurarte é para você! É hora de acender os refletores Quero aplausos, quero flores, a emoção que a voz exalta, a força que emana da plateia... Eu tô jogando. É hora de acender É hora de acender e eu vou, eu vou agir, um pedaço, Isso é uma espécieira... Legenda Adriana Zanotto